Mais dúvidas chegando aqui pelo nosso WhatsApp, agora é a vez do Cláudio. O Cláudio tá lá esperando, viu, Leandro? Ele diz o seguinte, tem uma filha com síndrome de Down. Ela tem direito de se aposentar? Ele não disse idade, Leandro, mas nesse caso, como é que fica? Vamos lá. Cláudio, todos aqueles, para todos aqueles que têm síndrome de Down ou alguma outra deficiência, o NSS regulamentou três benefícios. Quais são eles? A aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência e o amparo assistencial à pessoa com deficiência. Para uma pessoa com síndrome de Down ou outras deficiências se aposentar na chamada aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, esse deficiente tem que ter, no mínimo, 20 anos de tempo de contribuição. Então, para a sua filha se aposentar por tempo de contribuição, na chamada aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, ela precisa contribuir por 20 anos. Agora, nós temos a segunda opção, que é a chamada aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Nessa modalidade, a sua filha vai ter que ter, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição e, no mínimo, 55 anos de idade. Então, na chamada aposentadoria por idade, ela vai se aposentar com 55 anos, mas ela vai ter que pagar, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição. Agora, o terceiro e último caminho é o amparo assistencial à pessoa com deficiência. Nessa modalidade, Claudio, assistência social não vai ver contribuição. Então, para ter direito ao amparo assistencial à pessoa com deficiência, não importa tempo de contribuição e nem idade. Porém, a assistência social vai ver a renda por pessoa da casa. E a renda por pessoa da casa não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo, que hoje, em 2024, é R$ 353. Então, são essas três modalidades, Claudio, que eu vejo em prol da sua filha. Mas, eu preciso de mais informações para eu saber quais os três caminhos que eu vou percorrer em prol da sua filha. Se vai ser a por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, se vai ser a por idade da pessoa com deficiência ou se será o amparo assistencial à pessoa com deficiência. Então, me dê a honra no escritório, Claudio. Vamos conversar pessoalmente e lá eu vou responder para o senhor quais das três opções que ela vai se enquadrar. Se há por tempo a por idade ou se o LOAS, o amparo assistencial à pessoa com deficiência. Conte comigo, estou à sua disposição.